Fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus, se alegra, tenda o seu mandato. Aleluia no 8, dizeram-lhe os discípulos, ainda a hora os judeus procuravam apedrejar-se e tornar-se para lá, Jesus respondeu, não há doze horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Amém? Oh, aleluia. Deus, irmão, pode-se aceitar, glória a Deus, a palma significa, Deus, aleluia, Deus, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus, a Bíblia, ela vem nos dizer, meus amados irmãos, aleluia, que foi Jesus para uma cidade, aleluia, de Betânia, aonde havia ali naquela cidade, uma aldeia onde morava Marta e Maria, irmão de Lázaro, meus amados irmãos. E a Bíblia, ela vem nos dizer, aleluia, que Jesus indo para lá, aleluia, glória a Deus, muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava lá, aleluia. E ali, meus amados irmãos, aleluia, aquelas pessoas que foram para Betânia, elas não foram somente para ver Jesus, mas sim também, meus amados irmãos, para procurá-la, aleluia, glória a Deus, ver o que estava acontecendo com Lázaro. Aleluia, glória a Deus, podemos entender aqui, meus amados irmãos, que havia ali naquele povo um pouco de curiosidade. Eles queriam ver ali o que estava acontecendo com Lázaro. Mas, de uma certa forma, meus amados irmãos, a intenção deles, aleluia, glória a Deus, nem todos que estavam ali, a intenção deles era ver, aleluia, o poder que Jesus tinha ali, aleluia, de operar milagres. Então, o interesse deles não era somente em adorar, mas sim em curiosidade de ver o que estava acontecendo com Lázaro. Mas, a Bíblia, ela vem nos dizer, meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus, que muitos que estavam ali, glória a Deus, além de ir para ver o que estava acontecendo com Lázaro, mas havia ali, meus amados irmãos, um certo sudeu, aleluia, que eles estavam à procura de Lázaro para matá-lo, aleluia. Mas, só que Jesus, pela tua infinita bondade, Jesus, ele sempre chega primeiro. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, se o inimigo, ele tem armado alguma situação para te envergonhar, para a tua cara e com uma área da tua vida, eu quero te dizer que Jesus, ele chega primeiro. Jesus, ele chega primeiro, Jesus, ele é o foco, Jesus, ele é o sempre, o da vontade, aleluia, do nosso querer. Porque, quando nós queremos, meus amados irmãos, nós vamos aonde Jesus está. Nós iremos aonde Jesus está, não importa, meus amados irmãos, a distância. Importa que Jesus, ele vai alterar no lado da tua vida. Louca a todos. Mas, meus amados irmãos, uma coisa, nós temos que entender, meus amados irmãos, que quando nós vamos até Jesus, nós não poderemos ir, não deveremos, melhor dizendo, ir com curiosidade. Porque se tem alguém, meus amados irmãos, morto ali, Jesus vai ressuscitar sim. Se tem alguém necessitado de se levantar, Jesus vai levantar sim. Porque Jesus é o que tem este poder, aleluia, de levantar aqueles que estão caídos e de ressuscitar aqueles que estão mortos. Aleluia, glórias a Deus. De repente, nesta noite, você está em busca, aleluia, glórias a Deus, de uma ressurreição, de um consolo. Senhor, eu quero ressuscitar hoje, a minha fé está pequenina, eu estou morta, eu estou desanimada, eu estou constrangida. Por alguma situação, Senhor, me desperta. Aleluia, Senhor, me acorda, porque eu necessito de um socorro. Aleluia. E foi, meus amados irmãos, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, Jesus, ele foi ali, meus amados irmãos, porque ele precisava de operar o milagre ali. As irmãs de Lazo, meus amados irmãos, elas já estavam vindo ali, como se Lazo já não estivesse mais ali, fome de vida. Mas ali, meus amados irmãos, elas creram, aleluia, que Jesus iria ali naquela cidade, e ele iria operar o milagre na vida do irmão deles. O que precisa da nossa vida, meus amados irmãos, é acreditar que Deus opera o milagre. O que precisa, meus amados irmãos, na minha vida e na sua vida, aleluia, glórias a Deus, que nem o mal vai atingir você. Nem o mal, ele vai te tocar, aleluia, glórias a Deus, porque Jesus, ele chegou primeiro na tua vida. E quando Jesus, ele chega na nossa vida, meus amados irmãos, Satanás, ele tem que bater e retirar, aleluia, glórias a Deus. Muitas vezes o inimigo, ele acha que ele já faz parte da nossa vida, porque muitas vezes ele nos perturba, meus amados irmãos, no ponto de nos deixar constrangidos, desanimados, 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 aleluia, sem óleo de mim, mas até mesmo pra casa do Senhor. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que hoje Jesus falou, aleluia, eu estou na tua casa. Aleluia, eu estou na tua casa, e lá eu vou perdoecer. Aleluia, eu estou, aleluia, glórias a Deus, alterando o milagre aí na minha e na tua vida. Você pode ter certeza, meu irmão, meu irmão, aleluia, que se Jesus, ele entrou na tua casa, ele está, aleluia, alterando o milagre no meio dos céus. Ele está alterando, aleluia, glórias a Deus, o milagre no meio da tua barandela. Aleluia. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós chamamos Jesus, aleluia, falamos, ó Pai, eu quero ter um particular com o Senhor, porque eu já não estou mais suportando esta situação. Eu já não estou mais suportando, aleluia, essa beleza. Aleluia mesmo que eu sou na tua casa todos os dias, mas eu já estou sem força. Eu já estou sem força até mesmo para orar. Aí você entrega a tua casa nas mãos do Senhor. E ali, minha irmã, meu irmão, o Senhor começa a pelejar a teu favor. Aleluia. E quando ali, meu irmão, as pessoas veem que você foi uma vencedora, que você foi um vencedor, aleluia, o inimigo vai falar porque ele não conseguiu. Como que ele conseguiu essa bênção, essa vitória? Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor, aleluia, te deu o ânimo. O Senhor Jesus, ele te despertou, aleluia, te entregando uma grande vitória, alterando milagre na tua vida. Aleluia. Nós temos que entender, meus amados irmãos, aleluia, que Satanás, ele sempre perde a Natália. O que permanece na tua vida, aleluia, e na minha vida é o poder do Espírito Santo. É o poder do Senhor que eu quero na nossa vida. Acredita, meu irmão, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Se hoje você entrou aqui por essas portas, preocupada com algo que está acontecendo na tua vida, na vida do Deus familiar, você pode ter certeza que quando você chegar lá, Jesus, ele já resolveu o seu problema. Quando você chegar lá na tua casa, não vai haver mais problema, porque Jesus chegou primeiro, aleluia, porque quando nós viemos para a casa do Senhor, meus amados irmãos, o Senhor mesmo, o Senhor que está aqui, aleluia, recebendo a tua adoração, recebendo, aleluia, glória a Deus. Ele está lá falando com os seus. Ele está lá operando o milagre na sua casa, na sua família. Eu quero dizer para você que Jesus, ele não adorou não os seus. Mesmo, aleluia, que eu em você, aleluia, muitas das vezes eu tenho tanta esperança, aleluia, porque a gente vê, muitas das vezes, algum dos nossos lá, meus amados irmãos, em situações precárias, aleluia, mas Jesus, ele vai na frente. Jesus, ele vai aonde você não pode ir. Jesus, ele age, meus amados irmãos, aonde você não pode agir. Quando nós falamos, meus amados irmãos, que aquele problema lá dentro da nossa casa não tem jeito, não tem solução, o Senhor Jesus, meus amados irmãos, aleluia, ele ressuscita os mortos. Ele tem este poder de ressuscitar, aleluia, glória a Deus. Aquela vida que estava perdida, aquela vida que já não dá mais credibilidade à palavra do Senhor, Jesus ressuscita nesta noite, eu te falo, eu estou aqui, pelejando, lutando por você. Aleluia. Permaneça, aleluia, com teu coração voltado para o Senhor. Permaneça com teu coração voltado, Senhor, que você vai ver o poder que seus cães trabalham na sua vida. Você vai ver, imagina que Deus, no meio da tua maridela, meus amados irmãos, não é só aqueles que estão lá dentro da tua casa, mas também aquele que está longe, que muitas das vezes você não tem nem notícia. De repente você não tem notícia daquele familiar, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor, ele vai lá de encontro ele. Cadê a sua família? Cadê a tua família? Aleluia, dá um sinal para ela. E fala, aleluia, dá para ela o poder que eu tenho de operar-me. Eu estou aqui. Operar-se estimulado na tua vida. Dê notícia, Pai. Dê notícia para ele. Porque o que nós podemos ver nos dias de hoje, meus amados irmãos, quantos corações de mãe e pais aflitos. Acuniado porque não tem mais notícia do filho. Não tem mais notícia de um parente. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que Jesus, nesta noite, ele te consola e te dá notícia. que ele está cuidando. Ele está na frente. Ele está no controle da situação. Ele, nesta noite, aleluia, está falando para você. Eu vou primeiro. Eu chego primeiro. Aleluia. Eu tenho o poder, aleluia, de operar-me. E ele opera mesmo no irmão. Ele tem este poder de fazer o impossível, tornar possível. mesmo que para você não tem solução. Mesmo que para você parece que não tem jeito. Mas eu quero dizer para você, se você acredita no Deus que está aqui, falando com você, aleluia, nesta noite. Dedica a ele, entrega a ele tudo o que você tem, que é sua alma. A sua alma é tudo o que você tem. De repente você está aí preocupado, aleluia, de adquirir qualquer coisa neste mundo. Não se preocupa, não. Porque o melhor que você tem para Jesus é a sua alma. E as demais coisas, o Senhor acrescentará na tua vida. As demais coisas, o Senhor vai prover para você. convida o Senhor, fala ao Senhor, aleluia, vai na frente da minha situação, do meu problema. Porque eu creio no poder que o Senhor tem. Acredita, aleluia, quase a Deus. Assim como o Senhor abelou este milagre na vida de Lázaro. Assim como o Senhor, aleluia, ressuscitou Lázaro. Ele vai ressuscitar essa história difícil que você tem passado.